O Máximo Solar, período de maior atividade da nossa estrela, pode trazer alguns desafios para as tecnologias da Terra. Mas existem também aspectos positivos nessa história. Vamos entender. A NASA confirmou que o Máximo Solar já chegou. E com ele, um grande espetáculo de auroras é esperado no céu de algumas regiões do planeta, até mesmo onde elas não são tão comuns. A aurora boreal ocorre próximo ao Polo Norte, enquanto a aurora austral ocorre no Polo Sul. Geralmente elas ficam restritas a latitudes muito altas no Norte ou muito baixas no Sul. Mas em tempos de Máximo Solar, as auroras acabam chegando a lugares mais distantes desses extremos, como em partes da Europa e até partes da Argentina. O Brasil acaba não sendo privilegiado nesse espetáculo, já que fica distante demais dos polos. Agora vamos entender como esse fenômeno ocorre. Partículas de alta energia do Sol fluem em direção à Terra, guiadas pelo campo magnético solar. Elas são transferidas para o campo magnético da Terra em um processo conhecido como reconexão. Essas partículas muito rápidas e quentes deslizam pelas linhas do campo magnético do nosso planeta, até atingir partículas neutras e frias da nossa atmosfera, como o oxigênio, o hidrogênio ou o nitrogênio. Ao serem perturbadas, as partículas atmosféricas liberam energia na faixa da luz visível. Dependendo de qual elemento está superaquecido, surge um conjunto diferente de comprimentos de onda emitidos na faixa de luz visível do espectro eletromagnético. Em outras palavras, surgem as belas cores das auroras. Os azuis e roxos vêm do nitrogênio, enquanto os verdes e vermelhos vêm do oxigênio. A força do Sol influencia isso tudo. Quanto mais forte, como no máximo solar de agora, mais pressão ocorre por aqui, distorcendo o campo magnético da Terra e expandindo o alcance das partículas carregadas que geram as auroras, que assim se espalham por maiores áreas do nosso planeta. Podemos esperar belas imagens. Braços robóticos gigantes são a nova aposta de Elon Musk para as missões espaciais. E se você pensa que a ideia para um futuro distante está muito enganado, vamos ver. O quinto voo de testes da Starship no último final de semana foi um sucesso. Dois objetivos principais foram alcançados, com a espaçonave pousando no Oceano Índico como planejado, assim como o propulsor Super Heavy voltando para a base corretamente. Acontece que, nesse caso, a SpaceX também atingiu um outro marco sem precedentes ao usar os enormes braços robóticos da torre Mechazilla para capturar o propulsor de 70 metros de altura. Segundo Elon Musk, CEO da SpaceX, a ideia é usar o mecanismo o quanto antes para capturar não apenas o propulsor, mas também a própria Starship, que tem 50 metros. Isso após, é claro, o retorno à Terra. Até isso acontecer, a SpaceX ainda pretende realizar mais voos de testes, repetindo a recuperação do Super Heavy com a Mechazilla, enquanto a Starship continuará a pousar no Oceano. Capturar a espaçonave na base de lançamento vai permitir uma reutilização ainda mais rápida. A nave precisará apenas de uma inspeção, pequenos reparos e reabastecimento antes de ser montada novamente sobre um novo propulsor para um próximo voo. Segundo Elon Musk, esse processo acelerado pode reduzir drasticamente o tempo entre os lançamentos e aproximar a SpaceX do objetivo de viagens espaciais frequentes e econômicas. Um dos desafios futuros é aperfeiçoar o pouso vertical da Starship, uma habilidade essencial para missões lunares e, eventualmente, para Marte. Embora a SpaceX já tenha realizado testes bem-sucedidos de pouso em solo, eles não envolviam voos orbitais. A capacidade de pousar em segurança em superfícies será fundamental para futuras missões interplanetárias. A NASA está de olho no progresso da SpaceX, uma vez que pretende usar a espaçonave Starship na missão Artemis III, prevista para 2026, e que vai levar dois astronautas à superfície lunar pela primeira vez desde a década de 1970. Esse compromisso reflete o quanto é urgente e desafiador o trabalho em torno da Starship.